Bem-vindo à selva da Ásia, onde vive um dos predadores mais exclusivos. Este é o gato pescador, um felino que domina a arte da pesca. O gato pescador é um caçador habilidoso, com suas garras afiadas e pernas poderosas, pode mergulhar na água, nadar e pescar com facilidade. Mas o gato pescador não se limita apenas aos peixes. Também caça pássaros, cobras e até pequenos mamíferos. Mas o gato pescador também enfrenta inúmeros desafios. Com a perda de habitat, caça furtiva e poluição, esses gatos estão lutando para sobreviver na natureza. Esforços de conservação estão em andamento para proteger esses gatos e seus habitats. Organizações como a Fish and Cat Conservancy estão trabalhando incansavelmente para educar as pessoas e preservar esses incríveis predadores. O gato pescador pode ser pequeno, mas é um formidável predador que merece nossa atenção e proteção. Todos nós podemos fazer a diferença apoiando os esforços de conservação e garantindo que essa incrível espécie sobreviva por muitas gerações. Apoie a conservação do gato da pesca hoje. Obrigado por assistir e esperamos que tenha gostado deste vislumbre do mundo do gato pescador. Lembre-se, cada pequeno passo conta para proteger a preciosa vida selvagem do nosso planeta. Se você gostou, dê um joinha e se inscreva em nosso canal para mais conteúdo sobre gatos e outras criaturas fascinantes. Até a próxima vez!